Você bem sabe Eu não lhe prometi o mar de rosas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse o quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez ao menos uma vez Que o mundo inteiro a seus pés contente eu voltaria Isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que não lhe prometi o mar de rosas Se eu fizesse uma canção de todo o coração E nela eu confessasse que sem o seu amor eu não consigo viver Você talvez até nem fosse entender É bem melhor você pensar no passo que vai dar Pois há sempre alguém querendo ver Um grande amor como o nosso no fim Isso mesmo você disse pra mim Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Nosso amor ainda existe Não há razão pra ser tão triste Nem sempre o sol brilha Fica bem esta franqueza Fica bem Fica bem que o povo nunca desmente A alegria da pobreza está nesta grande riqueza E se detar e ficar contente Quatro paredes caiadas O cheirinho alecrim Um cacho de uvas doiradas Duas rosas no jardim O São José das leis Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera Lê uma casa portuguesa com certeza Lê com certeza uma casa portuguesa No conforto pobrezinho do meu lar Há fartura de carinho E a portina da janela é o luar Mais o sol que bate nela Basta pouco, poucochinho pra latinar Uma existência singela É só amor de pão e vinho Calde verde, verdinho É fumegar na tigela Quatro paredes caiadas Um cheirinho alecrim Um cacho de uvas doiradas Duas rosas no jardim Um cacho de uvas doirada Obrigado.